Cumprimentamos com a paz do Senhor a todos os irmãos da Madureira, todos os irmãos que usam as revistas da Betel Editora. Eu sou o pastor Henrique, moro atualmente em Americana, São Paulo. Se você deseja nos convidar para estarmos aí, entre em contato conosco. Meu telefone é ainda do Maranhão, onde eu morava antes, DDD99, telefone 991520454. Se você deseja receber os slides que nós usamos aqui, mais os estudos escritos em PDF, PowerPoint, entre em contato conosco e eu envio para você gratuitamente. Dê aí um like, se inscreva em nosso canal. Nós estamos estudando neste trimestre a revista Betel Dominical Adultos com o tema Profetas Menores do Antigo Testamento. Proclamando o arrependimento, justiça e fidelidade a Deus, anunciando a esperança da salvação através do Messias. Nós estudamos já a lição número 1, Mensagens Proféticas. Deus continua falando. Comentarista deste trimestre é o pastor Antônio Paulo Antunes. Hoje nós vamos estudar a lição de número 2, que tem por título Oseias, o amor de Deus e a chamada ao arrependimento. Então vamos ver aí que o povo estava vivendo em idolatria e Deus prepara o seu ato final para a deportação através da Assíria. Então vão ser levados para vários lugares, várias nações diferentes. E Deus age aqui como um marido traído por sua esposa. Deus ainda dá uma última chance de arrependimento a seu povo. Depois disso vem a deportação e nunca mais eles vão ser a mesma nação. Não é como no sul. Em Judá vai haver o juízo, vão ser deportados para a Babilônia, mas depois eles voltam e depois ainda existe a nação. Mas a parte norte aí não. A parte norte sempre viveu a idolatria e era sempre um rei pior do que o outro. Então aí o juízo foi tremendo e eles nunca mais voltaram a ser nação. A localização aí desse acontecimento onde o profeta Oseias profetizava era Samaria, aí no reino de Israel, o reino do norte. E Deus usa então o casamento de Oseias com Gomer, uma prostituta, para ilustrar o seu relacionamento com Israel. A mensagem vem falando do castigo, vem falando também da restauração caso ele se arrependesse. Também o profeta Oseias fala da vinda de Jesus Cristo, do Messias, da existência então da futura igreja. E nós vemos no Novo Testamento o apóstolo Paulo falando dessa figura aí do casamento. Veja o que ele diz aí em 2 Coríntios 11, 2. Porque estou zeloso de vós, com zelo de Deus, pois vos desposei com um só esposo, Cristo, para vos apresentar a ele como virgem pura. Então veja que a igreja aí é comparada com também uma esposa, uma esposa de Jesus Cristo. Então devemos nos perguntar, será que nós estamos agradando ao nosso esposo? Será que estamos sendo fiéis ao nosso esposo? Será que estamos esperando, ansiosos pelo nosso esposo? Então vamos falar aí sobre o profeta Oseias, suas profecias. Ele é filho de Beeri, de Israel. Ele é muito influenciado aí pelo profeta Amós. E ele é tragicamente ferido por sua esposa Gomer, que lhe é infiel. Então o profeta insiste com o povo, traz a mensagem de Deus de arrependimento com o povo, antes que seja tarde demais para eles. O textual da lição está em Oseias 6,6, que diz Porque eu quero misericórdia e não o sacrifício, e o conhecimento de Deus, mais do que os holocaustos. Então veja que Deus está procurando por misericórdia, ter dó da miséria do outro, ter dó da incapacidade do outro, ter dó da pobreza do outro. Ou seja, Deus está dizendo sobre o amor para com as pessoas, o amor principalmente para com Ele mesmo, Deus, e não o sacrifício. O sacrifício que eles faziam lá não era nem recebido por Deus. Não iam a Jerusalém, viviam em idolatria. Então os seus sacrifícios eram uma afronta a Deus, na verdade. Então Deus fala que eles precisam conhecer a Deus, precisam ouvir a palavra de Deus e obedecerem a palavra de Deus, atentarem para o conhecimento de Deus através da adoração legítima a Deus, da leitura e estudo da palavra de Deus, que estava disponível a eles também. Então eles achavam que fazendo os holocaustos deles lá, oferecendo seus sacrifícios e iam ganhar o favor de Deus. E, pelo contrário, cada dia mais eles provocavam a ira de Deus sobre eles. Verdade prática, a mensagem de Oséias aponta para o imensurável amor de Deus, que o moveu a enviar Jesus Cristo para salvar o pecador e fazer o membro da família de Deus. Então a mensagem de Oséias é essa mensagem de falar àqueles que estão vivendo em idolatria, em pecado, estão condenados, estão reservados para o juízo de Deus, falar a eles do amor de Deus, da oportunidade que Deus dá de arrependimento. Aqui visando o arrependimento nosso, que é quando nós nos convertemos a Jesus Cristo. Então Jesus quer salvar a todos e dar oportunidade a todos de arrependimento de seus pecados, de conversão. Deus sempre está disposto a salvar. O seu desejo é sempre salvar. Textos de referência está em Oséias 1, de 1 a 3 e 11, 4. Vamos ver. Oséias 1, 1. Palavra do Senhor que foi dita a Oséias, filho de Beére, nos dias de Osías, Jotão, Acais, Ezequias, reis de Judá, e nos dias de Jeroboão, filho de Joás, rei de Israel. O princípio da palavra do Senhor por Oséias. Disse, pois, o Senhor a Oséias, Vai, toma uma mulher de prostituições e filhos de prostituição, porque a terra se prostituiu, desviando-se do Senhor. E foi e tomou a Gômer, filha de Blahim, e ela concebeu e lhe deu um filho. Oséias 11, 4. Atraí-os com cordas humanas, com cordas de amor, e fui para eles, como os que tiram o jugo de sobre as suas queixadas, e lhes dei mantimento. Então, durante o ministério de Oséias, quando as tribos se dividiram, ficou a parte de sul, Judá, e a parte norte, chamada Israel. Parte norte, capital Samaria, parte sul, capital Jerusalém. Então, durante o ministério de Oséias, lá em Judá, governaram esses reis aí. Olha aí, Osías, Jotão, Acais, Ezequias. E na parte norte, em Samaria, quem governava era Jeroboão. Então, aí o casamento de Oséias ilustra, o casamento de Deus com Israel. E, no caso, a infidelidade de Israel para com Deus. Então, vamos ver que Deus dá ordem ao profeta Oséias de se casar com a mulher prostituta e ter filhos de prostituição. Então, ele se casa com Gomer. E desse casamento, nascem, então, três filhos. Deus dá a profecia de restauração, se eles se arrependessem. Então, Gomer aí representa Israel. Então, nós vemos aí o adultério de Israel. Vemos o juízo de Deus decretado sobre eles. E vimos que Deus promete restauração. Vamos ver aí o arrependimento, a redenção de Gomer. E aí, vamos ver novamente a infidelidade, a rejeição e a restauração. Tudo aí profetizado pelo profeta Oséias. Então, aí existe o adultério de Israel, o juízo divino sobre Israel, o arrependimento insincero, falso de Israel. E vamos ver o registro dos pecados de Israel, que estão aí, ó. Violação do conceito, recuso em confiar em Deus e obedecer, servir a falsos deuses. Vamos ver aí a predição do juízo de Israel. Será devorada pelas nações, a prosperidade evaporará, a madre se tornará estéreo, a nação será destruída. Vemos aí o amor persistente de Deus por Israel. Vemos a repetição dos pecados de Israel. Vemos aí neste livro, o cuidado pastado de Deus e sua ira presente. Aí vamos ver a idolatria de Israel, o cuidado divino no êxodo, o plano divino em destruir Israel, o plano divino para a restauração final de Israel, a insistência na destruição iminente de Israel. Aí vemos que Deus promete restaurar Israel. Vemos aí a chamada ao arrependimento. Vemos a promessa de bênçãos abundantes. Vemos então o julgamento divino, o amor redentor de Deus, expressado no livro de Oséias, data aproximada, segundo a Bíblia de Estudo Pentecostal, 715 a 710 a.C. O nome Oséias significa salvação. Então, nesta lição, nós vamos estudar aí os seguintes tópicos, os seguintes subtópicos. No tópico 1, o cenário da mensagem do profeta Oséias. Subtópico 1, conhecendo um pouco mais o profeta. Subtópico 2, o engano do culto a Baal. Subtópico 3, as consequências da infidelidade de Israel. No tópico 2, os acontecimentos na vida de Oséias. Subtópico 1, o casamento de Oséias, o retrato da infidelidade de Israel. Subtópico 2, os filhos de Oséias e as mensagens de Deus. Subtópico 3, o drama pessoal do profeta. No tópico 3, Oséias para os dias de hoje. Subtópico 1, o extraordinário amor de Deus. Subtópico 2, um chamado ao arrependimento. Subtópico 3, o desafio de amar outra vez. Vamos procurar, então, passar por todos esses tópicos e subtópicos. Vamos ver a introdução da lição que diz, a mensagem de Oséias era centrada na quebra da aliança do povo de Israel com Deus. Sua vida pessoal era uma ilustração pedagógica do amor de Deus e da infidelidade de seu povo. Então, vamos ver que o livro de Oséias é um retrato do relacionamento de Israel para com Deus. Então, deveria ser um casamento de amor, de união, de paz, mas a esposa, que no caso aí, né, é representada pela mulher de Oséias, Então, era infiel, assim como Israel era infiel a Deus, vivia na idolatria. Então, a incômer representa exatamente Israel. Então, a forma de Deus ilustrar a situação de Israel, o juízo sobre Israel, então, chama o profeta Oséias, e o profeta Oséias, então, é levado a se casar com uma mulher prostituta e ter três filhos de prostituições. Indicando, então, três oportunidades de arrependimento para Israel. Então, no tópico 1, nós temos aí o cenário da mensagem do profeta Oséias. Em um período de apostasia, onde a adoração aos deuses de outros povos pagãos configurava uma quebra da aliança do povo de Israel com Deus, o profeta Oséias foi chamado para pregar mensagem de infidelidade, Oséias 8.1. Dessa forma, o povo foi chamado ao arrependimento e a voltar-se para Deus. Oséias 12.6. Então, esse período é o período onde Israel está vivendo em tremenda idolatria e desobediência à palavra de Deus. Fizeram até mesmo o templo próprio para eles, estavam prestando culto lá para não irem a Jerusalém prestar o culto e Deus, então, deu a oportunidade para eles de arrependimento e insistiu com eles, fez de tudo para se arrepender mas eles insistiram no pecado e acabaram, então, sendo deportados. No tópico 1, subtópico 1, conhecendo um pouco mais o profeta. A narrativa bíblica não traz muitas informações sobre os antecessores de Oséias, a não ser que seu ministério foi exercido nos reinados de Osías, Jotão, Acás, Ezequias, reis de Judá e de Jeroboão 2, rei de Israel, Oséias 1.1. Foi contemporâneo do profeta Isaías e, possivelmente, também dos profetas Amós e Miquéias. Seu ministério prosseguiu por um período de aproximadamente 40 anos ou mais. Contudo, não há consenso entre os comentaristas. Ele viveu uma época de turbulência na política interna e no cenário internacional. Tal sabemos aí que Oséias viveu nesta época onde os reis na parte sul de Judá eram, então, Osías, Jotão, Acás e Ezequias. E, na parte norte, parte de Israel, capital Zamarí, era Jeroboão 2, que estava sendo o rei nesta época. Continuava a idolatria de Jeroboão 1.1. Nesta época também foi a época que profetizou o profeta Isaías e nós vemos aí muita influência do profeta Amós sobre o profeta Oséias e, nesta época, também o profeta Miquéias profetizou. Então, vemos que o profeta Oséias teve um ministério duradouro de pelo menos 40 anos ou mais. Sabemos aí que Oséias era um profeta que sofria muito por causa do povo, intercedia, orava pelo povo. Foi um profeta do tipo, assim, bem manso. Quando vemos que seu pai B.R. é mencionado, provavelmente era conhecido. Sotoco 2, o engano do culto a Baal. O capítulo 2 narra a metáfora do marido que ama uma esposa infiel para ilustrar e exortar o povo de Israel sobre o adultério que cometiam ao adorarem outros deuses. Em sua mensagem, o profeta busca comprovar que a prosperidade que Israel experimentou foi um presente de Deus, o Senhor da Aliança. Oséias 2, 10 a 11 e 14. No capítulo 3, o profeta narra a sua experiência em que Deus o manda se casar com uma mulher adúltera. Essa narrativa do profeta com a metáfora do seu casamento simboliza o conflito entre a adoração ao Deus de Israel e as práticas da religião cananeia, particularmente o culto a Baal. Oséias 2, 8. Então aqui Deus usa o casamento do profeta Oséias com uma prostituta para ilustrar o seu relacionamento com Israel. E Deus diz para eles, olha, vocês estiveram em prosperidade porque eu sou bondoso, misericordioso e sou fiel à aliança que tenho com Abraão. Então eu abençoei vocês. Aí vocês estão agradecendo aos deuses, principalmente a Baal. Vocês se uniram na idolatria a deuses cananeus, principalmente então o Baal. Então Deus está reclamando com eles e está os acusando de estar em adultério espiritual. Estavam adorando outros deuses, estavam traindo a Deus, vivendo na infidelidade. Então Deus chama os deuses de Israel de namorados deles, que eles estavam traindo então a Deus com seus namorados, que eram os ídolos cananeus. Então Deus diz, olha, já que vocês não agradeceram a mim pelas bênçãos que eu dei, que vocês terem fartura na produção agrícola, então eu vou retirar isso de vocês. Subtópico 3, as consequências da infidelidade de Israel. Oséias buscava entender as causas que traziam sofrimento ao povo e descobriu na apostasia deles a razão de todas as mazelas que enfrentavam. Eles haviam se afastado de Deus, o Criador de todas as coisas, que os acompanhou e não os desaparou em toda a sua jornada, desde os seus pais até aquele momento. O profeta, totalmente engajado em sua realidade social, política e religiosa, buscava alertar seu povo para o perigo do engano de seus líderes religiosos. Por isso, sua mensagem foi uma dura crítica à sociedade que usava a religião como pano de fundo para atender seus próprios interesses. Oséias 12, 2. Então veja que Oséias estava vivendo ali no meio do povo. O legítimo profeta, ele não vive afastado do povo, ele está misturado com o povo, vivendo o mesmo que o povo está vivendo. Se o povo está passando fome, o profeta está passando fome também. Se o povo está vivendo em prosperidade, o profeta também está vivendo em prosperidade. Então, ele viu que começou a haver, então, um problema de falta de abastecimento, de sofrimento, de separações, adultérios, prostituições, idolatrias. Ele começou a ver, então, que o resultado disso tudo é exatamente o que estava acontecendo com eles. Eles estavam sendo amaldiçoados por Deus. Então, a ira de Deus estava se abatendo sobre eles, porque Deus estava preparando já o juízo final sobre eles, que já era a deportação de todos eles. Então, o profeta Osés trazia em duras críticas a maneira que eles estavam vivendo, em todas as áreas. Seus líderes eram os principais que estavam envolvidos, então, da idolatria. veja que quando Deus fala com o profeta para se casar com a prostituta, isso era um absurdo, o profeta jamais poderia se casar com uma prostituta. Mas Osés obedeceu a ordem de Deus. E a ordem de Deus é bem clara para ele se casar com uma mulher de prostituições, uma mulher que era prostituta mesmo. Então, Deus queria ilustrar o relacionamento dele com Israel, e Israel para com ele. Então, Israel é representada pela Gomer, uma prostituta, e Deus que é o marido dessa prostituta. E ela trai, então, seu marido com seus namorados, que são os deuses das nações cananeias. No tópico 2, nós temos os acontecimentos na vida de Oséias. A interpretação dos acontecimentos na vida pessoal de Oséias tem causado extensas discussões no meio dos intérpretes e estudiosos das escrituras sobre a literalidade ou alegoria do texto. O drama familiar do profeta deve ser compreendido como literal ou alegórico. Então, olha, a coisa parece assim tão absurda, né, que as pessoas ficam pensando assim, não, isso aí são alegorias, representações, não é possível que Deus tenha mandado o profeta Oséias fazer isso. Mas, se nós olharmos para a palavra de Deus, nós vemos até que Deus mandou o profeta nadou, vamos ver que Deus mandou o profeta se deitar, ficar de um lado só, deitar muitos e muitos dias, né, vamos ver tantas coisas que Deus mandou o profeta fazer. Então, não podemos dizer que é alegoria, então, são coisas realmente literais. Toco 2, subtooco 1, o casamento de Oséias, o retrato da infidelidade de Israel. A peculiaridade do livro de Oséias reside no fato de que Deus usa o casamento e a infidelidade como figuras antagônicas para denunciar a infidelidade do seu povo. O adultério não deve estar presente em nenhum relacionamento, ainda mais em um relacionamento baseado no amor e na aliança. Quando a vida espiritual é marcada pela infidelidade a Deus, todos os outros relacionamentos certamente estão em risco. A decadência espiritual precede a decadência moral. Então, veja, o casamento vai ilustrar, então, Deus vai falar sobre o seu relacionamento de amor, de misericórdia, de aliança, de prosperidade para com Israel, que era a sua esposa. Mas, a esposa representada por uma prostituta mostra a realidade do que estava havendo, que era a traição, o adultério do povo para com Deus. então, se eles não conseguiam se manter íntegros no casamento, fiéis ao seu esposo que é Deus, então, em tudo mais eles eram infiéis. Então, viviam em prostituições, viviam em todo tipo de imoralidade. E nós sabemos que Deus exige total lealdade, total fidelidade. Nós devemos amar a Deus em primeiro lugar, e sobre tudo, sobre todos. Então, Deus fica irado com essa provocação de Israel e ele promete trazer, então, o juízo sobre Israel. Ele vai usar para isso os assírios. Mas, antes desse juízo final de deportação, ele ainda manda algumas coisas para poder o povo se arrepender. Então, o povo sentir que Deus está irado contra eles. Então, ele manda aí secas, invasões, exílio, faz de tudo para que eles se arrependam, mas eles continuam na idolatria. Se eles tivessem se arrependido, Deus os restauraria. No tópico 2, subtópico 2, os filhos de Gomei e Oséias, traziam em seus nomes mensagens de Deus para o povo. Jezéel, Loruama e Loami. Propositalmente, a mensagem contida nos nomes revelava o crescente descontentamento de Deus para com seu povo, mas também transmitiu esperança, amor, restauração e renovação. Veja aí que Jezéel, Oséias 1, 4, significa Deus semeia. Também era o nome da cidade onde Jezéel, a idólatra sanguinária, foi morta. Segundo o livro de Reis, 9, 30, 37, 10, 1 a 11. Este nome evocava juízo, Jezéel, onde Deus julgou os idólatras. A mensagem do nome do menino ensinava as pessoas sobre o juízo iminente de Deus. Loruama, Oséias 1, 6, significa não compaixão. A mensagem do nome da menina ensinava que a compaixão de Deus tem limite. Deus julgaria seu povo como se fosse uma nação idólatra sem compaixão. Lomi, Oséias 1, 8, significa não meu povo. Este era o filho mais novo. Juntando os três significados, a mensagem é a seguinte, Deus julgaria Israel como uma nação idólatra e sem compaixão porque não era mais seu povo. Então veja que Deus usa os três filhos de Gomer como representantes da situação que Israel estava passando diante de Deus. Então Deus vai falar sobre o juízo, vai falar sobre a compaixão e vai falar da desfiliação. Então Deus promete juízo sobre o pecado, Deus disse que nesse juízo ele não ia usar mais de compaixão para com eles e diz que vai tratá-los como se eles não mais fossem seu povo. Então eles quebraram aliança com Deus e agora estavam afastados de Deus. Mas sempre Deus também prometendo se eles se arrependessem ele os restauraria. Também podemos entender Israel como dispersos, esse povo seria disperso das nações. Lohuama significa desfavorecida então porque Deus deixou esse povo passar por problemas seríssimos e sofrerem muito devido ao pecado que eles estavam cometendo. E loami ou loami significa não meu povo então Deus estava deixando de considerar Israel como seu povo a partir desses pecados que eles estavam cometendo. O pecado mais terrível que Deus mais detesta é exatamente idolatria porque está colocando um ídolo no lugar de Deus. Agora existe uma promessa de Deus que um dia este povo poderá ser restaurado através de Jesus Cristo. No top 2 e no top 3 o drama pessoal do profeta. Como já vimos Deus escolheu a história triste e peculiar de Oséias a fim de revelar o seu coração e manifestar o seu amor. A história do casamento de Oséias não é aquela que os livros e os filmes mostram sem qualquer problema real. A vida do profeta além de ilustrar da infidelidade do povo para com Deus também traz à tona o drama de muitos casamentos que estão em toda parte inclusive nos arraiais do povo de Deus. Como dito anteriormente a decadência espiritual precede a decadência moral e isso tem acometido muitas famílias onde os filhos são os mais prejudicados quando a infidelidade das relações chega aos lares. Então vemos que houve uma insistência de Israel na idolatria. se você estudar sobre os reis de Israel você vai ver que todos os reis da parte norte aí chamada Israel sempre estiveram envolvidos com a idolatria é uma coisa terrível isso e o povo acompanhava os seus líderes então estavam vivendo na idolatria os reis os profetas e também os sacerdotes todos na idolatria e o povo acompanhava Deus fez de tudo usou até castigá-los para ver se eles se arrependiam porque Deus estava demonstrando o seu amor para com eles Deus queria que eles se arrependessem se voltassem para ele e eles receberiam mesmo que eles tivessem traído a Deus mesmo que eles tivessem reconhecido os deuses canadeus como Deus Deus mesmo assim os perdoaria e o casamento de Osés ele para nós tem um significado também na vida hoje na vida cotidiana do povo de Deus quantos estão vivendo em adultério mas é muita gente nós temos visto nas igrejas muitos casais e você vai perguntar não aqui é minha segunda esposa aqui é meu filho do primeiro casamento aqui é do segundo e tal gente a infidelidade conjugal se alastrou é uma coisa tremenda as coisas parecem que está tudo normal as pessoas estão vivendo do jeito que querem as pessoas colocam sexo acima de Deus acham que podem adulterar e estão ceiando e estão aí se passando por crentes ativos na obra de Deus são até líderes de departamento nas igrejas tem muitos que até pastores são pastoras são é uma coisa terrível parece que está tudo bem parece que não enxergam o adultério não é permitido por Deus não é tolerado por Deus Jesus diz bem claro até que a morte o separe não tem como separar o casamento a não ser a morte então nós vemos aí que Deus manifesta ciúme pelo povo que representava sua esposa então ele tem ciúme está revoltado irado por causa disso mas ele está pronto a perdoar então ele aplica disciplina para ver se eles se arrependem mas sabemos que esse povo e desta época não se arrependeram continuaram na idolatria e foram levados cativos pelos assírios e distribuídos entre as nações topo 3 Oséias para os dias de hoje a história do profeta Oséias nos ensina sobre os limites do amor e o que está para além de suas fronteiras faz-nos pensar sobre até onde é possível amar alguém Oséias ilustra uma metáfora do que é o verdadeiro amor um amor que supera as expectativas humanas o amor que tudo sofre e tudo crê e tudo espera e tudo suporta 1 Coríntios 13, 7 então veja que Oséias apesar de traído ele sempre busca a reconciliação com a sua esposa mesmo que ela não se arrependa corretamente mesmo assim ele está perdoando ele está insistindo em viver com ela e todo o tempo pensando assim agora vai dar certo agora ela vai se tornar fiel agora ela vai se arrepender então é uma luta constante representando o amor de Deus para o seu povo então Deus todo o tempo insistindo corrigindo fazendo de tudo para que o povo se volte para ele se arrependa deixa a idolatria no toco 3 que toca um o extraordinário amor de Deus apesar de tanta infidelidade idolatria violência ainda depois de conscientemente rejeitarem a Deus o chamado amoroso de Deus se fez ouvir através da mensagem do profeta converte-te ó Israel ao Senhor teu Deus porque pelos teus pecados tens caído aos versos 14 e 1 havia um futuro de prosperidade reservado para os remanescentes fiéis após o exílio o Senhor prometeu perdão renovar sua aliança e derramar bênçãos abundantes aos versos 1 10 a 11 2 1 23 14 1 7 são promessas que apontam para a vinda de Jesus Cristo que estabeleceu uma nova aliança e um futuro no qual o povo de Israel ao se arrepender será chamado filhos do Deus vivo aos 10 e desfrutarão das maravilhosas bênçãos de Deus juntamente com os gentios que se arrependerem Romanos 9 22 a 33 bom Deus promete ao remanescente né aos judeus que restarem lá no final da grande tribulação quando eles clamarem a Deus pelo Messias né então será derramado sobre eles um espírito né de súplicas um espírito que clamou e eles vão clamar vão buscar vão chorar e aí Deus enviará o Messias e eles terão então a oportunidade de salvação através de Jesus Cristo mas isso é para o remanescente esses aí da época do profeta Oséias aí foram mortos e os que restaram foram tudo exilados levados para longe pelos assírios e distribuídos entre as nações depois numa época de Jesus já era um povo misturado poucos eram legítimos judeus geralmente filhos de judeus com outros povos é que estavam morando naquela região ali onde Jesus esteve né Samaria por exemplo Jesus esteve ali vamos ao tópico 3 subtópico 2 um chamado ao arrependimento o livro de Oséias relata uma história de amor com detalhes constrangedores que passam longe de uma relação baseada verdadeiramente no amor e no compromisso com base nisso faz clamores agonizantes e cheios de angústia ao reino de Israel diante da sua situação de terrível apostasia a dor do profeta ilustra a dor do próprio Deus assim como o profeta ansiava trazer de volta sua esposa adúltera livrando-a da degradação moral e do pecado da mesma forma Deus ansiava trazer para junto de si o povo de Israel Oséias 14 1 e 2 então a insistente mensagem do profeta Oséias é a mesma insistente mensagem de Deus para os israelitas ele quer que eles se convertam que eles se arrependam dos seus pecados que se voltem para o Senhor o Senhor está de braços abertos esperando por isso o tempo todo o juízo está determinado está se aproximando e Deus deseja deseja do fundo do seu coração o arrependimento do povo que eles se voltem para Deus que eles acordem que saiam desse adultério espiritual deixem de adorar os deuses Deus está sempre pronto a restaurar a receber aqueles que se distanciam mesmo que tenham cometido pecados terríveis contra Deus mesmo assim Deus está sempre pronto a perdoar Deus sempre quer reconciliação e aqui Oséias com a sua esposa Gomer representam realmente aí a prostituta Gomer representa Israel com seus namorados que são os deuses cananeus e sempre quando o profeta Oséias está clamando o povo está gritando para o povo se converter e se arrepender dizendo que Deus os ama que Deus quer perdoá-los aí é Deus mesmo falando com as pessoas é Deus falando com os israelitas se convertam se voltem para mim Deus sempre promete bênçãos para aqueles que se convertem aqueles que se voltam aqueles que querem reconciliação aqueles que querem viver em comunhão com ele aí não importa o tempo que passou longe do Senhor e o tempo que passou adorando ídolos ou aí nas drogas na bebida não importa onde passou o tempo os adultérios as prostituições Deus sempre está pronto a perdoar do tópico 3 o tópico 3 o desafio de amar outra vez o resgate de Gomer representa o resgate de sangue que Deus faria por seu povo e consequentemente por todos nós pecadores a dolorosa experiência de Oséas ilustra o amor de Deus disposto a perdoar um povo que não queria ser perdoado a ordem dada ao profeta muda o curso da história daqueles que se encontram afastados e pervidos em seus delitos e pecados Oséas 3 1 quando alguém se afasta de Deus perde claramente a sensibilidade de amar o outro considerar o outro honrar o outro reconciliar-se de verdade com o outro o pecado afeta o relacionamento com Deus e em detrimento nosso também o relacionamento com o próximo então o resgate aí fala do sangue de Jesus Cristo derramado por nós para nos comprar para nos redimir nós somos comprados por bom preço comprados pelo sangue de Jesus Cristo pertencemos a Deus também fala da aliança de sangue que a aliança de Deus foi baseada em um conserto em uma aliança de sangue veja que todos os israelitas eram circuncidados ao oitavo dia aí cortar uma pele do prepúrcio exatamente esta é a aliança de sangue feita entre Deus e os israelitas esse memorial chama-se cortar a aliança ou fazer uma cicatriz no corpo como memorial da aliança com Deus então vemos que Gômer a prostituta cor esposa do profeta Oséias ela tem que ser resgatada comprada e Deus também através do sangue de Jesus Cristo derramado na cruz por nós nos comprou para ele não só nós mas todos aqueles que se achegam para ele arrependidos pelos seus pecados crendo que Jesus Cristo é o filho de Deus e deu a vida por nós e ressuscitou a experiência do profeta Oséias com a sua esposa tudo que ele passou todo o sofrimento toda a vergonha toda a humilhação todo o desprezo tudo o que aconteceu aí representa exatamente o relacionamento de Deus com os israelitas o que eles fizeram todo o pecado que eles cometeram contra Deus todo o desprezo que deram a Deus o que fizeram para provocar a ira de Deus para serem levados cativos pelos assírios quando uma pessoa não ama a Deus não sente o amor de Deus acaba também não demonstrando amor para com ninguém quando o relacionamento com Deus está cortado o relacionamento com o mundo inteiro com as pessoas todas acaba sendo prejudicado em todas as áreas o ser humano é prejudicado quando ele não está em paz com Deus então do nosso relacionamento com Deus da nossa união com Deus é que depende todo o restante da nossa vida vamos ver a conclusão o amor de Oséias por sua mulher infiel é como o amor de Deus pelo pecador Romano 5 8 um amor incompreensível e imensurável aos olhos humanos Efésios 3 18 a 19 mas que alcançou pecadores que não mereciam tal graça e que hoje podem viver e testemunhar desse amor todos os dias então esse amor incondicional esse amor esse amor de Deus que estava no coração de Oséias pela sua esposa Gomer ele representa esse relacionamento conosco nós também vivimos no pecado afastados de Deus nas ofensas a Deus mas Deus nos amou nos ofereceu o seu próprio filho para morrer em nosso lugar na cruz levando sobre ele nossos pecados doenças enfermidades maldições tudo que nos era contrário veja ele nos amou primeiro Deus prova o seu amor para conosco em que Cristo Jesus deu a vida por nós sendo nós ainda pecadores olha aí porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça mas tenha a vida eterna veja bem o amor de Deus é imensurável Ele nos ama a todos indistintamente não importa a cor da pele não importa a ideologia não importa a língua o país a nação a etnia não importa quem é Deus ama a todos e quer salvar a todos Jesus morreu por todos creia nisso Ele está sempre disposto a perdoar e você hoje tem a oportunidade se você está afastado tem a oportunidade de voltar agora aos braços do Senhor que te ama tanto e está todo o tempo de braços abertos te esperando se você ainda não é crente você ainda não tomou a sua decisão tome agora então entregue a sua vida a Deus comece a vida nova com Deus agora você vai receber o Espírito Santo que vai morar em você vai ser seu companheiro íntimo amigo íntimo todo o tempo da sua vida Deus está querendo você como filho querendo te abraçar como filho receba agora vamos orar juntos se você está doente ou está enfermo receba agora o amor de Deus em forma de cura receba o seu milagre receba a sua cura agora vamos orar Pai em nome de Jesus te apresentamos essas idas que se chegam a ti arrependidos agora dos seus pecados toma Senhor em tuas mãos restaura Senhor essas idas oh Senhor concede a eles o Espírito Santo abençoa Senhor tem misericórdia dessas idas toma Senhor os teus braços agora os teus braços de amor com cordas de amor amados agora Senhor a ti em nome de Jesus solta todo o mal toda a doença toda a infernidade vai soltando essas vidas agora toca Senhor deles agora faz o milagre da vida deles demonstra o teu amor a tua misericórdia agora em nome de Jesus amados amém glória a Deus não se esqueça de dar um like aí não se esqueça de se inscrever em nosso canal e se você deseja receber o material que nós usamos aqui as figuras ilustrativas nos slides e também mais estudos escritos a respeito da lição então entre em contato conosco eu envio pra você gratuitamente via PDF e PowerPoint esperamos ter ajudado os irmãos a paz do Senhor Deus abençoe